O discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional do PSB na noite de quinta-feira em Brasília indica uma das apostas do pré-candidato ao Palácio do Planalto para ampliar o eleitorado em direção ao centro e à direita para com isso enfrentar a defesa de bandeiras conservadoras feita pelo presidente Jair Bolsonaro aliados do petista e do governador Gerardo Alckmin que fez do evento sua estreia diante da militância do partido ao qual se filiou em março avaliam que falar sobre família, religiosidade e as dificuldades não só das camadas mais vulneráveis da sociedade, mas também de micro e pequenos empreendedores é o caminho importante para ampliar o alcance da futura chapa presidencial além do eleitorado da esquerda falar algo não quer dizer fazer o Lula ele é amigo de vários ditadores no mundo que explode em igrejas que perseguem cristãos China, Venezuela, Bolívia, Cuba, Coreia do Norte são os exemplos como que uma pessoa que está diante de tantos ditadores sanguinários vai querer falar sobre religiosidade? e você, o que pensa sobre isso? será que cabe um discurso de religiosidade para uma pessoa que tem tantos aliados que combatem a igreja e o cristianismo no mundo? deixa aí seu comentário o o o o e o 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